Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Homem mata ex-companheira e ex-sogro a facadas na frente dos filhos de 3 e 11 anos em Toledo, segundo informações da polícia. Um homem de 36 anos matou a ex-companheira de 34 e o ex-sogro de 61 a facadas na frente dos filhos dela em Toledo, no oeste do Paraná, afirmou o tenente da polícia militar, Eduardo Correa, na última terça-feira, dia 19. O duplo homicídio ocorreu por volta das 23 horas da segunda-feira, dia 18. Ele disse, de acordo com as testemunhas, ele teria ido até a casa da vítima, onde encontrou ela e seu ex-sogro, e começou a desferir golpes de faca contra eles. A princípio, teria um menor de 11 anos e uma menina de 3 anos, que após o início dos relatos, foi pedir socorro na vizinhança. A mulher foi identificada como Gabriele de Lima Rodrigues. Ela tinha 34 anos e era professora em uma escola municipal da cidade desde o ano de 2021. Em nota, a prefeitura da cidade lamentou o ocorrido. Segundo a polícia, a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem, que após os delitos, tentou tirar sua vida, mas acabou sendo preso em flagrante e sendo encaminhado sob escolta para um hospital. Segundo a PM, Gabriele e o suspeito estavam em processo de separação. O pai de Gabriele foi morto ao tentar defender a filha das agressões, segundo testemunhas. A PM recebeu uma ligação por volta das 22h35. Via 190, informando que estava ocorrendo uma situação de violência doméstica e que um menor estava pedindo socorro, afirmando que o pai estava batendo na mãe dele e dizendo que iria tirar sua vida. A PM foi até o local e encontrou uma equipe da Rotam. Pela janela, os policiais viram dois corpos ensanguentados na sala da casa, sendo das duas vítimas do duplo homicídio. Um vizinho informou as equipes que o homem fugiu, saiu pelos fundos da casa. Na sequência, os policiais ouviram um barulho e perceberam que a porta da casa estava trancada, momento que arrombaram a porta e viram ele correndo com uma faca cravada no peito. O homem que havia assassinado Gabriele e seu pai, que era o ex-marido dela, estava correndo com a faca. Os policiais conversaram com ele, que retirou a faca e jogou no chão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado sob escolta policial para o Hospital Bom Jesus de Toledo. O conselho tutelar também foi acionado para atendimento dos filhos de Gabriele. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esquece de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!